Ei, nega! Mal fiquei longe, já bateu saudade hoje no TV vídeo, né? Ai, tô sentindo tanta falta de vocês, mas não precisa ficar triste porque manhã tá fazendo o quê? Manhã tá gravando é vídeo, ó, matizei o cabelo hoje, errei a mão, mas até que tá bonito, né? Gravei vídeo até falando dos meus livings favoritos. Fazia tempo que não falava de cabelo, né? Tava passando a hora já, tava me cobrando também, então, né? Gravei, mas o oi já começou a lacrimejar. Ai, esse oi tá me dando trabalho, gente, tô tão sentida, sabe? Mas se eu usar, reparei que se eu usar palitinha que solta muito pó, acontece isso também. E foi que eu testei uns produtinhos novos também, gravei vídeo. Porque a gente fala de novidade aqui bastante. Então eu vou ter que tirar make agora, né? Porque amanhã é feriado, dá pra dar uma... Ah, feriado, vou gravar mais vídeo, porque aqui é assim, sabe? E tem beauty fair, ai meu Deus. Ô, minha irmã, o pouco de dinheiro que tem nessa casa você tá jogando tudo fora? É isso? Uma hora dessa, minha irmã? O que que é isso, gente? E aí, minhas irmãs, eu aqui... Ah, pai, tomei banho, os glitter e ficou. Quatro dias de beauty fair não é fácil. Foi muito cansativo, muito mesmo. Mas a cada uma que for me visitar, que me dê um abraço, que renovou minhas energias. Eu quero agradecer e dizer que eu amo vocês. Obrigada por terem passado lá no estande, terem enfrentado fila, esperado por mim, atender outras pessoas, pra que eu pudesse ir lá fora dar um beijinho. Foi terrivelmente cansativo, mas vocês me carregavam força a cada abraço, a cada beijo, e foi maravilhoso. Muito obrigada a vocês, são preciosos na minha vida, tá? Mas não se aveste não, tá? Vamos voltar com a programação normal. Já tenho o vídeo gravado, vou editar, logo teremos outras fotos. E a gente volta a ficar juntinha, porque aqui a gente, né, se ama de verdade. Oi, gente! Olha aqui, isso é que é paz de espírito. Olha, olha, olha a preocupação da piscininha. Aqui, ó. Minhas, olha essa briguinha, meu Deus! Fih, nós já dormimos, acorda. Acorda, vai, filho. Nós dormimos de tarde, fala pra tia juntinho, que a mamãe tá cansada. Filho, acorda. Satanás não quer ver nós bem, magra. Difícil isso aqui, hein, minha irmã? Difícil, olha aí. Prestígio branco. Ô, meu pai, ó, ó, ó. Quem é que tá com medo de tomar banho? Quem? Ei, 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 ei. Olá, meu pai. Quem é que tá com medo de tomar banho? Já tomei banho e tô aqui, ó, editando o vídeo de amanhã, porque temos que voltar com a programação normal, não é mesmo? E aí, marido foi fazer um miojo. Olha o cabelo aí. Só que o problema, minha irmã, é o tanto de louça que fica depois, misericórdia. Ô, jantar caro, sai esse. Hoje, vamos fazer um almoço. Deixa eu ligar aqui. Ligou? Ligou? Ligou! Vamos fazer um macarrones de sábado. Um macarrãozinho gostoso que nós merece. Ali já tá a água, aqui a panela já tá, ó, esquentando. O que que eu vou fazer? Cortei a linguiçinha calabresa, já vou pegar um punhado aqui, ó, e vou aqui. Porque ela vai soltar a gordura aí, ela vai soltar a gordurinha dela e assim evita de eu ter que expor mais gordurinha, né? Então, olha, esse barulhinho, ó. Ah, amo demais, minha irmã. Ah, para. Agora que ela já tá, esse punhadinho soltando a gordurinha, eu vou pegar um pouquinho de alho. Eita, como eu gosto de alho, ó. Um pouquinho não, um pouco. Um pouco. Pera, vou pegar menos. Isso, olha aí, ó. Ela gosta assim, ó. Não é propaganda não, mas é verdade, gente. Então, nós vamos pôr agora Sazon Nordeste. Para pôr aquele arrocha. Pera. Aí, um pouco de arrocha que você faz. Já aproveita e põe um pouco de forró também, ó. Um pouco de sofrência faz bom. Arrocha! Arrocha! Arrocha, menino! Agora chega de arrocha, senão a linguiça vai queimar. Vamos pôr o macio de tomate. Agora vamos pôr o macarrão, né? Vou usar o linguine, que eu gosto. Mas também nunca sei a medida, não, viu? Eu sempre... É duas pessoas aqui em casa, mas eu sempre faço para 10, 15. Ó, segredo para o moio ficar gostoso. Taca requeijão. Vou pegar mais. Ó, daquela mexida. Sem raspar no fundo da panela, para não riscar a panela, hein, minha irmã? Aqui, ó. Eita, delícia! Olha! Moio tá pronto. Agora é só esperar o macarrão. Espero que eu tenha colocado a quantidade certa, minha irmã, que eu tô com uma fome desgraçada hoje. Olha aí, minha irmã, o resultado, ó. Vamos pôr agora um queijinho, ó. Olha que coisa linda de Deus. Ah, meu pai. Minha irmã, é só você seguir esse passo a passo, entendeu? Que o cabra não resiste, não. Eu aposto que você chegar e falar, ó, Sá, me dá 100 reais. Duvido que ele nega agora, duvido. Sá? Deixa eu mostrar a coleção nova da Hits, ó. Que é a coleção dia a dia, com esses tons aqui. Eles estão lançando essa coleção de cobertura suave, e aqui no release tá batendo sol. Tá dizendo que tem vitamina E, óleo de melaleuca, queratina e arginina. Pinta e trata ao mesmo tempo. Então, são cores suaves, tirando essa daqui, ó, pro dia a dia. Essa daqui, ó, é a segundona. Essa ainda é terça. Essa é foca na quarta. Essa rosadinha é quase lá. Depois, essa mais escura é sextou. Depois, sabadão. E por último, relax. Então, ó, quem gosta de tons assim, levinhos, rosinhas, ó, vai gostar.